E profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino da região de Bacuriteua se reúnem para o Seminário de Educação Escolar Quilombola que ocorre aqui na comunidade do Bacuriteua como parte da jornada pedagógica aqui do município de Bragança. A gente vai conversar com a professora Elisabeth Conde que está coordenando esse movimento. Professora, é um momento importante para a comunidade escolar falar sobre esse tema, né? É, na verdade nós estamos aqui para dialogar acerca de um tema bem pertinente porque Bragança tem uma comunidade remanescente de Quilombola. E essa comunidade remanescente de Quilombola, os moradores dessa comunidade, eles estão em cinco escolas de Bragança. E esses profissionais da educação estão aqui reunidos para construir a matriz curricular para esses alunos. E aí a gente para para refletir que identidades são essas que estão presentes nessa comunidade? Como é que os profissionais da educação estão trabalhando isso na escola? Então, a partir daí a gente traça esse diálogo. Professora, são dois dias de seminário e o que é tratado nesse diálogo com esses profissionais da educação que levarão para essas escolas o conteúdo trabalhado e abordado aqui? Na verdade, nesse primeiro momento a gente vem trazer um pouquinho da história desse processo, né? Lembrando que a comunidade tem mais de dez anos e para isso os profissionais, a gente tem que estar ciente. Quem são esses sujeitos? Esse sujeito Bragantino, Quilombola, que está presente nas escolas. E os professores vão, já no segundo momento, numa segunda etapa desse seminário, dialogar com seus pares da educação infantil, do Fundamental, da EJA, e vão enencar. Que conteúdos são esses? Que temas são esses? Que abordagem metodológica serão trabalhadas? Quando a gente fala de comunidade quilombola, a gente se refere à comunidade remanescente do América, que é inserida aqui nessa região. E sobre esse seminário, o que a senhora explica para quem está em casa da importância dele para a educação de Bragança? Na verdade, ele tem uma importância muito grande porque ele vem atender a necessidade da comunidade de valorização, de pertencimento daquelas pessoas. Lembrando que Bragança tem todo um plano de trabalho voltado para a educação que atende a uma resolução. E essa resolução é a resolução da diretriz da Educação Escolar Quilombola, que é uma resolução a nível nacional, que faz parte da necessidade do município compreender esse processo.